Falar uma poesia do chacal. Ana, o que que tem pro almoço? Xotinha grelhada. Ana, o que que tem pro jantar? Peitinho no espeto. E de noite, comia um picles com mortandela no escuro. Isso é chacal. Que? Não é bonita? É bonita. Ana, o que que tem pro almoço? Xotinha grelhada. Ana, o que que tem pro jantar? Peitinho no espeto. E de noite, comia um picles com mortandela no escuro. É demais, chacal! Hoje tá reunido aqui, o que todo mundo já sabe. O que de melhor a gente podia reunir nessa lona. É o sonho do sonho do sonho do sonho do circo, que é o Caetano, que é o Asdrubal, que é o brilho da cidade, o barão. Todos filhos e pais do circo. Asdrubal, trouxe o trombone! A farra da terra!